Olha, cerca de 650 quilos de maconha foram apreendidos na cidade de Bom Jesus, no sul do Piauí. Eu vou falar ao vivo com a repórter Gorete Santos. Esse material e as informações foram apresentadas agora há pouco em entrevista coletiva. A Gorete acompanhou tudo e traz para nós. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Tiago. A você e a todos. Exatamente. Uma operação que foi comandada pela Polícia Federal aqui no estado do Piauí, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e também de policiais militares lá do município de Bom Jesus. Essa apreensão foi realizada na noite de ontem. Nós temos as imagens que foram enviadas pela Polícia Rodoviária Federal durante essa abordagem, que culminou também com a prisão do motorista, um homem de 34 anos de idade. Toda essa carga vinha do estado de São Paulo, com destino aqui à capital. viu, Tiago? Uma grande apreensão, aproximadamente 650 quilos de maconha, o que representa praticamente metade de tudo que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no ano de 2021. Nós vamos acompanhar um pouco do que foi dito durante a coletiva. Foi preso um homem de 34 anos, um homem que vinha dirigindo esse caminhão, que a princípio vinha do estado de São Paulo, em direção à Teresina. Foram 654 quilos de entorpecente e eles estavam ocultados em mercadorias diversas, aparentemente destinadas à reciclagem. Havia um gerador também nesse caminhão e peças de cerâmica, né, de porcelanato, cerâmica, que estavam ocultando a carga de drogas. Essa apreensão é bastante significativa porque nós inauguramos o ano de 2022 com um número significativo, né, com 654 quilos. É o início de um trabalho. Nós, no fim do ano passado, realizamos uma reestruturação, inclusive dentro da Delegacia Regional de Combate ao Primeiro Organizado. E é o início dos trabalhos de uma nova equipe que está assumindo a Delegacia DRE aqui dentro da superintendência do Piauí. O nosso trabalho, ele é sempre feito de forma a gerar frutos, né, e ele também vem de outros que são predisseções, que antecederam ele. Então, de qualquer forma, esse seria uma ponta do iceberg, com certeza. Não é um caso isolado e não deve ser também. Com o aprofundamento e com os elementos escolhidos agora, nós devemos chegar a outros elementos que vão gerar novas apreensões. Bom, Tiago, né, essas são informações que foram repassadas pela Delegada Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal aqui no Estado do Piauí, Gabriela Madri, estava presente também a superintendente da PF, Mariana Calderoni, trazendo as informações. Não detalharam muito porque elas disseram que esse é um trabalho que continua sob investigação. Nós falávamos do apoio da Polícia Rodoviária Federal, que foi responsável pela abordagem, a prisão desse homem, a apreensão de toda essa carga. E a gente conversa, a partir de agora, com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Piauí, Paulo Moreno, está conosco, trazendo mais detalhes acerca dessa abordagem. Queria começar, inclusive, por esse trabalho que foi realizado lá, foi um trabalho conjunto, que teve um resultado bastante expressivo, superintendente. Durante essa abordagem, houve algum tipo de resistência? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Na realidade, a abordagem foi uma abordagem regular, fruto de um trabalho da nossa inteligência e do setor operacional lá em Boa Jesus, a equipe operacional lá em Boa Jesus, cooperado com a Polícia Federal, que foi feito de forma bem tranquila. O condutor não apresentou nenhuma resistência. E, após entrevista, foi constatado que ele estava transportando a droga. Bom, é uma carga e uma quantidade muito expressiva, levando em consideração, inclusive, que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal ao longo de 2021, cerca de uma tonelada e 300 quilos de drogas. Só agora, 650. Esse trabalho conjunto de várias instituições é o que tem mudado, o que tem fortalecido e o que tem, na verdade, culminado com resultados mais expressivos nesses últimos anos, superintendente? Com certeza. A PRF, ela trabalha de forma integrada com as demais forças de segurança pública. É importante ressaltar que, nessa operação, a Polícia Militar também contribuiu após a abordagem para garantir a segurança do local. Então, esse trabalho cooperado, integrado, ele tem sido uma tônica das nossas ações, porque, com certeza, só quem lucra é a sociedade. A população tem participado mais, fazendo denúncias anônimas? Sim, as nossas operações da PRF, elas são orientadas por inteligência. E a inteligência se vale de todo tipo de informes e informações que nos chegam, seja pela nossa central, seja pela nossa ouvidoria. O desafio para 2022, a gente observa que, infelizmente, isso vem de todos os lados. Houve grandes apreensões, por exemplo, no litoral do Estado, no ano passado, mas também muita apreensão e várias prisões também na região sul, como a exemplo dessa, realizada na noite de ontem. Com certeza. É importante ressaltar que já existe um trabalho cooperado, um acordo de cooperação técnica entre todas as forças de segurança pública no Estado do Piauí. E nós estamos atuando em todo o Estado, de norte a sul, de forma intensa e, sobretudo, integrada, ressaltando que estamos irmanados nesse objetivo de trazer melhores resultados ainda durante o ano 2022. Quero agradecer ao superintendente da Polícia Rodríguez Federal pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí, Paulo Moreno, trazendo o resultado dessa operação conjunta. Tiago. Obrigado, Gorete, pelas informações. Você percebe aí, já falamos aqui muitas vezes de droga passando pelo território piauiense para seguir a outros estados, Ceará, Maranhão, essa aí vinha do sul do país. Mas, nesse caso, o destino era Teresina. 650 quilos de maconha que viriam parar aqui para serem distribuídos na capital, viciando pessoas daqui, tomando dinheiro de pessoas daqui, gerando problemas em famílias daqui. Daí você, poxa, é mais uma apreensão de droga? Precisa ser valorizado esse trabalho, esse empenho por parte da polícia, porque essa apreensão e a destruição desse material entorpecentes vai impactar diretamente na vida de famílias, de usuários que não suportam mais todo o transtorno que é ocasionado por isso. É também uma forma de combater a violência e todos os crimes conexos que estão ao tráfico de entorpecentes.